A luta contra o Aedes aegypti foi difícil ao longo de 2016. O mosquito cada vez mais resistente e versátil fez com que os números das doenças transmitidas por ele disparassem. É, e a quantidade de pessoas infectadas com o vírus da dengue colocou o presidente prudente no topo da lista das cidades mais infectadas do estado. A epidemia sem precedentes deixou a população em alerta. No começo do ano, em média, a cada 26 minutos, um novo caso era registrado. Se no cenário estadual a situação já está assim, a nível Brasil é ainda pior. Prudente ocupa a segunda colocação, atrás apenas de Itabuna, na Bahia. São José do Rio Preto também sofreu com a dengue. Foram mais de 16 mil casos. Em Arasatuba, a situação não foi tão crítica quanto nas outras cidades. Em 12 meses, cerca de 700 pessoas foram infectadas. Se a dengue preocupou em presidente prudente, em Rio Preto, o vírus H1N1 tirou o sossego dos moradores. O vírus da gripe suína matou 14 pessoas na cidade ao longo do ano. O medo de mais vítimas fez com que as empresas se mobilizassem. Os locais com grande circulação de pessoas passaram a ser higienizados com mais frequência. A região precisou antecipar a campanha de vacinação contra a doença para evitar novas mortes. Mas não foram só as doenças que mataram pessoas da região em 2016. A imprudência no trânsito também fez vítimas. Em Arasatuba, um empresário dirigindo um carro esportivo de alta potência interrompeu a vida de um comerciante de 69 anos. As investigações apontaram que Luciano Justo bebeu por mais de seis horas antes de dirigir. Em altíssima velocidade, Luciano atingiu o carro de Alcides Domingues, que morreu na hora. Mais de 50 pessoas foram ouvidas durante as investigações. Luciano aguarda o julgamento em liberdade. Mas um acidente que chocou o mundo foi o que envolveu o avião do time da Chapecoense. A queda da aeronave por falta de combustível matou 71 pessoas, três delas de cidades da nossa região. O drama de parentes foi acompanhado de perto por nossas equipes. No dia seguinte à tragédia, foi difícil acreditar no que tinha acontecido. Era um bom filho. Nossa, quando ele jogava, a primeira coisa que eu ligava para o pai. E aí, pai, como é que eu fui? Fui bem? O lateral, o Matheus Caramelo, foi enterrado em Clementina. O jogador pertencia ao São Paulo, mas jogava pela Chapecoense. O amor de Matheus pelo futebol começou logo nos primeiros anos de vida. Segundo o pai dele, foi neste campinho aqui, perto da casa onde morava, que o filho deu os primeiros passos na bola. O caramelo foi enterrado na cidade onde a família vive. O acidente é a maior tragédia aérea da história do futebol mundial. Tragédia que matou profissionais da imprensa. Em Rio Preto, a dor foi pela perda do narrador esportivo e empresário Deva Pascovici. Deva iria narrar o jogo da Chapecoense pela Fox Sports. A voz inconfundível do jornalista, que também era dono da CBN Grandes Lagos, foi calada pela tragédia. Deva foi enterrado em Monte Aprazivo, cidade onde nasceu. Ali perto, em Mirassol, foi o enterro do corpo do coordenador de externas da Fox Sports. Vilácio Pereira Jr. iria fazer mais uma importante transmissão na carreira. Mas o destino não permitiu ir até o fim. Mas nem só de notícias pesadas, 2016 foi feito. Monstrinhos de um dos desenhos mais famosos do mundo fizeram adultos e crianças saírem às ruas. Com o celular na mão, muita gente caçou pokémons por aí. O pessoal fica assim, reunido no mesmo lugar, porque nesses locais existem os Pokestops, que são pontos virtuais dentro do mapa do jogo, em que os jogadores ganham itens para caçar pokémons. E nesses locais, também a maior possibilidade de capturar os bichinhos. A febre parou nas escolas. Foi preciso unir o útil ao agradável. Uma saída foi adaptar a caçada à realidade dos alunos. O jogo virou ferramenta de aprendizagem. Nós aprendemos brincando. Nós já estávamos falando sobre as regiões brasileiras. E aí eles foram procurar os pokémons nas regiões brasileiras. É uma febre, então a gente não pode simplesmente fechar os olhos e deixar acontecer lá fora. Por que não trazer para dentro da sala de aula também? Mas a gente escolheu uma história que serviu como uma grande lição de vida. Um verdadeiro exemplo de superação. Uma mulher que nasceu com uma deficiência que poderia comprometer toda a rotina. Poderia, mas não comprometeu. A Débora é toda especial. Há 31 anos ela vive assim, em cima de um banquinho. Ele faz às vezes das pernas dela. Nada que desanime a dona de casa. Ô Débora, conta pra mim. Esse banquinho é como se fosse as suas pernas, né? Sem ele você não faz nada. Desde quando você usa o banquinho aí pra conseguir, vamos dizer, andar? Ah, desde os sete anos. Você faz muito esforço aí pra andar no banquinho? Bastante. Dói até a coluna. Tem até de vir nas costas. Tô cansada de usar banco. A gente lutou muito por ela. Lutou, foi indo. Ela usou próteses até os 12 anos. Depois foi engordando, engordando. Aí não teve mais jeito. Ela mesma decidiu que não queria mais as próteses. Nada de limitações. Débora limpa, lava, cozinha, cuida do filho. E mostra que nada falta para ela. Sobra alegria de viver. Um ano de erros e acertos que já se foi. Que 2017 seja de dias melhores, de alegrias. É, feliz ano novo pra você. Um 2017 só de coisas boas. Boa tarde e se cuida. Saúde e paz interior. Boa tarde. 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 Obrigado.